Campeonais de pista coberta, sem esperanças, claro, de já poderem estar presentes em campeonatos da Europa. Uma atleta em grande evidência foi Lucrécia Jardim, que aqui vemos na sua meia-final da prova de 60 metros. 7 segundos e 38 centésimos, um excelente resultado para Lucrécia. Outro resultado de bom nível, mas somente individualmente, a vitória de Fátima Silva em 4 minutos, 23 segundos e 85 centésimos na corrida dos 1500 metros. Na ausência natural de Carlos Sacramento e Fernanda Ribeiro, que já estão apuradas pelas marcas que conseguiram em reuniões internacionais, tanto nos 5000 como nos 1000 metros, Fátima Silva acabou por confirmar o favoritismo que se lhe atribuía, com grande vantagem sobre Lourdes Vaz, do Boa Vista, que fez 4 minutos, 27 segundos e 84 centésimos. A terceira posição foi ainda mais distante para Anália Rosa, com 4 minutos, 33 segundos e 1 centésimo. Fátima Silva acabou por conseguir um bom conjunto de resultados nestes campeonatos, ao vencer as duas provas mais longas do calendário, justificando os progressos que têm evidenciado, não só em pista, mas também em estrada, onde aqui se recorda, tivemos a oportunidade de mostrar, foi a recente vencedora da corrida dos cintos. Uma época que se avizinha com bons resultados para a atleta da Póvoa. Na competição masculina e para a mesma distância, a luta foi interessante, travada entre Marco Rebelo, António Travassos e José Azevedo. Também aqui há ausência de um atleta habitualmente clássico nos nacionais de pista coberta, Mário Silva, que é aliás um dos atletas com o mais títulos em Portugal, 5, embora o recordista seja Luís Cunha, que já conseguiu 8 títulos de campeão de Portugal em pista coberta. Mário Silva, ausente, sem forma para conseguir lutar diretamente com os seus melhores adversários do momento, também atletas sem esperança de uma presença nos europeus de Estocolmo. José Azevedo venceu 3 minutos, 48 segundos e 67 centésimos, muito aportado por António Travassos, que fez 3 minutos, 48 segundos e 84 centésimos. Marco Rebelo terminou em 3 minutos, 49 segundos e 45 centésimos. Salto com vara, feminino, uma prova nova, mais uma vez a proporcionar recorde de Portugal para a portista Cristina Santos. 3 metros e 20 centímetros, a sua nova marca, juntando 5 centímetros ao anterior recorde que já conseguira este ano. Cristina Santos, uma atleta também sem grandes esperanças para uma presença nos europeus de pista coberta, perseguindo o recorde de Portugal. O Impa bateu no próprio recorde, consegui, estou satisfeitíssimo. Passaste os 3 e 30 por pouco? Sim, podia ter passado, mas sem muita pressão, sem muitos nervos, mas há de haver mais provas e é de passar na próxima. Décimo título no lançamento do peso para Tereza Machado, a única atleta que já competiu em todos os campeonatos de Portugal de pista coberta, ganhou sempre aqui com a particularidade de ter conseguido um novo recorde de Portugal, 16 metros e 98 centímetros para a atleta do Sporting. Um excelente resultado para Tereza Machado, que assim poderá pensar numa presença em Estocolmo, embora tivesse vindo até Braga sem pensar no recorde. Eu não vinha e bateu recorde porque eu nem sequer treino peso, praticamente só treino disco, mas pronto, com o treino que eu estou a fazer, estou a treinar muito, deu para fazer, para bater o recorde nacional, que eu não estava à espera, mas já há muito tempo que eu estava à espera nos anos anteriores, mas não conseguia e este ano então consegui. Fez bem, fiz a Braga. Fez muito bem e além disso adoro competir aqui em Braga. Acho que tenho umas condições boas em tudo. Olha, estás a pensar em fazer parte da seleção para Estocolmo? Estás a contar com isso? Sim, estou à espera de ir, mas vamos lá ver o que é que vai acontecer até lá. O facto deste ano não haver mínimos para ir a Estocolmo, a seleção ser feita em função dos resultados, dá-te mais hipóteses ou menos hipóteses? Está a falar em relação a pista coberta, peso? Ah, não sei, não sei se eles me vão levar com a marca que eu fiz hoje, mas se eles realmente acharem que me podem levar, então fico contente, pode ser que lá que faça boas marcas. Elsa Amaral foi outro atleta em evidência nos nacionais de pista coberta. Aqui a série que o editou a vencedora da corrida dos 400 metros, com o atleta do Futebol Clube do Porto, a presença de Alexandra Pina e Maria do Carmo Tavares. Praticamente durante toda a corrida, Elsa Amaral perseguindo Maria do Carmo Tavares, a atleta do Futebol Clube do Porto mais virada para distâncias bem maiores, a ter um final muito forte, por forma a sagrar-se vencedora, com 2 centésimos de vantagem sobre a atleta do Benfica, 55 segundos e 30 centésimos para Elsa Amaral. A recente recordista no salto em comprimento e triplo salto, esperava-se muito de Carlos Calado, acabou por vencer, no entanto, uma pequena lesão afastou-o dos grandes resultados, vitória no triplo salto com 16 metros e 4 centímetros. Ao entrar no primeiro salto, entrei um bocadinho em rotação, na qual afeta um bocadinho o pé, mas não é nada de grave, uma vez que estamos em vista de ir aos campeonatos da Europa, de pista coberta, mais vale, uma vez que o primeiro lugar já estava garantido, não estará a arriscar mais nada e guardar-nos para amanhã, uma vez que amanhã também vai haver provas. Nos campeonatos de Estocolmo, vais tentar bater o teu recorde? O que vier é bom, vamos continuar a trabalhar como temos estado a trabalhar e apontar para lá, como temos estado a apontar, fazer lá uma boa marca, não vamos estar a pôr, dizer marcas, porque pode errar, pode haver qualquer percalço. Estás bem esperançado. Sim, estou confiante e isso acima de tudo lhe dá um espírito melhor a qualquer competição. Outro recorde nacional celebrado na primeira jornada destes campeonatos para Lucrécia Jardim, 7 segundos e 35 centésimos na final dos 60 metros de planos, um recorde nacional igualado, que demonstra os progressos da atleta do Sporting, agora vivendo e treinando em França. Para Lucrécia Jardim, a possibilidade de ir aos campeonatos da Europa, no entanto, a deslocação não se efetuará, dado que a atleta do Sporting não tinha esta competição dentro dos seus planos para esta época de 1996 a concluir em Atlântico. Igualaste o teu recorde, 735, já o tinhas feito em França, e estavas à espera de que bote o recorde. Bem, eu tentei, mas é um bocado difícil fazer sozinha. De todas as maneiras estou satisfeita, porque em princípio o empreendedor achava que podia fazer muito melhor, 735. Estás em boa forma. Esperas ir até Estocolmo, aos campeonatos da Europa? Não, não, não. Já não estava previsto, desde o princípio da época, de fazer os campeonatos da Europa. Então qual é o teu próximo objetivo? Atlanta. Já estás a preparar-te para os Jogos de Atlanta? Desde o ano passado. Entretanto, até lá. Tens outras provas pelo meio que irás fazer? Até Atlanta, sim. Tem época de verão, portanto o início. Vamos ver como é que vai correr. Vista coberta, são estas as pessoas? Não, não. Vista coberta, os Caminões de Portugal foram as minhas duas provas. 60 metros ainda, mas na competição masculina, com o título de campeão de Portugal para o segundo classificado, dado que o vencedor foi Francis Obicvelo, representando o Bolenses. O atleta nigeriano impôs-se, embora sem uma vantagem muito grande sobre Luís Cunha, outro recordista, da competição em termos de títulos. É o atleta português que mais conseguiu, nesta categoria de pista coberta, chegar à medalha de ouro no campeonato nacional. 6 segundos e 73 centésimos para o nigeriano, 6 segundos e 77 centésimos para Luís Cunha. Paulo Figueiredo fez 6'86 e foi o terceiro classificado. Última prova para o programa da primeira jornada, a marcha feminina, na distância de 3 quilómetros, com uma luta muito interessante entre duas atletas no Montijo, Sofia Avoela e Isilda Gonçalves, de longe as duas atletas mais credenciadas presentes para conseguirem conquistar o título de campeãs de Portugal. Sofia Avoela, no final, conseguiu uma ligeira vantagem, aproveitando bem a dificuldade de ultrapassar nas curvas em pista coberta, 13 minutos, 16 segundos e 99 centésimos e Isilda Gonçalves foi a segunda com 13 minutos, 17 segundos e 86 centésimos. Final para a primeira jornada, no segundo dia, os recordes nacionais tiveram mais dificuldade em aparecer, embora as promessas da primeira jornada fossem muitas. Uma das provas mais interessantes foi a dos 800 metros planos, onde Elsa Amaral conseguiu o seu segundo título de campeã nacional. Muita dificuldade na corrida dos 400 metros, o que não viria a acontecer na distância dupla. A atleta do Futebol Clube do Porto, que já representou inclusivamente Portugal, não só em competições internacionais ao ar livre, mas também em recinto coberto, conseguiu revalidar o título conquistado o ano passado nesta mesma pista, embora com um tempo bastante inferior. O ano passado, um registro que permitiria as esperanças de uma presença numa competição internacional, Elsa Amaral fez 2 minutos, 4 segundos e 96 centésimos. Estava em causa, então, a presença nos Caminatos do Mundo que tiveram lugar em Barcelona. Elsa Amaral, muito melhor em termos de forma na passada época. Este ano limitou-se a controlar de forma férrea o ritmo da corrida, não dando hipótese às suas mais diretas adversárias, em particular Susana Cabral e Maria do Céu Nunes. A atleta do Futebol Clube do Porto, agora também já virada para a presença em provas de longa distância, ainda a ter nos 800 e nos 1500 metros as distâncias onde poderá expressar da melhor maneira as suas capacidades físicas. em Braga deu, em qualquer dos casos, uma demonstração concluente das suas capacidades atuais e, ao mesmo tempo, da forma como é possível controlar adversários que, a priori, não teriam grandes hipóteses de abater, mas que poderiam acabar por lhe trazer alguns problemas. 2 minutos, 7 segundos e 80 centésimos para Elsa Amaral, 2 minutos, 8 segundos e 26 para Susana Cabral, Maria do Céu Nunes, concluiu em 2 minutos, 9 segundos e 14 centésimos. Nuno Fernandes é um dos atletas portugueses que pretende um lugar de finalista nos Campeonatos da Europa a disputar em Estocolmo. na prova de Salto de Convara que tentou inclusivamente por um lado melhorar a sua melhor marca da época que o conseguiu neste salto, tinha 5 metros e 21 centímetros, aqui conseguiu de imediato melhorar o seu registro de 96. não estava 100% das minhas capacidades, mas de qualquer maneira fiquei bastante acerto com o resultado, fiz 5 metros e 42, foi a melhor marca do ano, tinha 5 metros e 21, tem terra com o nacional com 5 metros e 63, pronto, senti que eu não estava a 100%, mas para lá caminho isto, agora vou ter os Campeonatos de Espanha para o fim de semana, depois tenho um meeting a meio, depois tenho mais os Campeonatos da Dinamarca, quer dizer, vai ser um conjunto de provas que vai permitir chegar aos Campeonatos da Europa é isso e em plena força saltar-se nos 5,70, é o que eu gostaria de fazer este inverno já, parar o caminho para a Atlanta, não é? Não fizeste barreiras aqui, barreiras é uma coisa à parte? Foi uma, digamos, uma precaução, porque, afinal vai ser a rara mesmo, infelizmente, e com muita tristeza não estou lá, e este ano tenho a melhor marca do ano, 808, e eu desconfio que eles não vão fazer isso, mas, quer dizer, tinha um gêmeo, tinha que optar, a minha prova mais importante é o salto com vara, não pode, pronto, é a concentração, tem que ser um salto com vara, embora fui ao peso na brincadeirinha, fiquei em desespero, quer dizer, vamos lá ver, a próxima será melhor. Obrigado. A vitória do Nuno Fernandes consumou-se neste salto, 5 metros e 42 centímetros, quando já não havia adversários em concurso. Nuno Fernandes, que naturalmente, em Portugal, acaba por competir praticamente, quando todos os outros atletas já terminaram os seus concursos. Título de 800 metros, mas na categoria masculina, com particular interesse na luta entre José Azevedo, Duarte Ponte e Nuno Lopes. três atletas, três atletas que se apresentavam com capacidade para poder chegar ao título. O José Azevedo tentava a dupla depois da vitória nos 1500, vir para a distância mais curta e conseguir impor-se dois adversários bem difíceis. Logo, desde o início, o José Azevedo optar por uma tática igual à de El Samaral, vindo para a frente, para desgastar os seus adversários, cortar-lhes um pouco de velocidade terminal na medida em que era sabido que tanto Duarte Ponte que vemos na segunda posição como Nuno Lopes que é terceiro, poderiam, num final, com algumas energias, vir a ultrapassar o já campeão em 1500 metros. A tática acabou por surtir e feito. Nuno Lopes atrasou-se um pouco deixando de contar praticamente na luta direta pela decisão para o título. Aqui um ataque à entrada de uma reta. Não surtiu efeito até à próxima curva. É este o drama das ultrapassagens em pista coberta. José Azevedo a vencer em 1 minuto e 50 segundos e 13 centésimos. 1 minuto e 50 segundos e 61 centésimos para Duarte Ponte. Nuno Lopes foi terceiro 1 minuto e 51 segundos e 31 centésimos. Duplo título merecido para José Azevedo. Enquanto observamos agora as meias finais da prova dos 60 metros barreiras femininos onde a luta mais interessante acabava por ficar guardada para a final. Aqui a vitória de Sónia Machado em 8 segundos e 84 centésimos à frente de Sara Fernandes e Rosário Justosa. Entretanto Nuno Fernandes tentava o recorde do salto com vara a 5 metros e 63 centímetros. Não foi desta vez fica para os seus próximos compromissos na especialidade. Segunda meia final de 60 metros barreiras femininos Sandra Barreiro nitidamente favorita concluiu a prova em 8 segundos e 54 centésimos à frente de Maria José Valamato pela companheira de clube em 8 segundos e 93 centésimos favoritismo para a final por parte de Sandra Barreiro. Na mesma prova categoria masculina a primeira meia final com João André conseguir superiorizar-se como seria de esperar Edivaldo Monteiro foi segundo Paulo Sérgio III 8 segundos e 38 centésimos para o atleta do esporte. Na segunda das meias finais a presença de João Lima com Iridio Motti a estabelecer-se como favorito embora João Lima a desligar no final não tivesse lutado até ao último metro interessava somente a qualificação para a corrida decisiva. Segundo título de campeã nacional na prova de 3 mil metros para a já vencedora dos 1.500 metros Fátima Silva na ausência de atletas mais cardenciadas como já tivemos a oportunidade de referenciar Fátima Silva a expressar as suas qualidades atléticas no momento bem superiores ao ano passado uma vitória aqui extremamente folgada 9 minutos 22 segundos e 64 centésimos para 9 minutos 44 segundos e 38 centésimos de Lourdes Vaz que foi a segunda classificada outra única atleta que conseguiu baixar dos 10 minutos a Náldia Rosa já também medalhada nos 1.500 metros foi terceira mas com 10 minutos 1 segundo e 92 centésimos Fátima Silva o ano passado foi vice-campeã de Portugal com um tempo praticamente igual ao deste ano mas atrás de uma Marina Bastos agora ausente que se encontrava em excelente forma lutando por uma presença nos mundiais de Barcelona Carlos Calado com segunda vitória mais uma vez abaixo do seu nível de recorde de Portugal da semana anterior 7 metros e 46 em qualquer dos casos uma promessa para a possibilidade de bons resultados no campeonato da Europa aqui ligeiramente hipotecada por um pequeno toque para o qual era necessário algumas percações outro atleta que poderemos definir como campeão crónico é Cândido Maia na distância dos 3 mil metros o teto do futebol do futebol do Porto acabou por confirmar integralmente o favoritismo que se lhe atribuía Cândido Maia tem já 4 títulos de campeão de Portugal o melhor tempo do ano 8 minutos 1 segundo e 51 centésimos e também o recorde de Portugal com 7 minutos 53 segundos e 58 centésimos marca estabelecida precisamente o ano passado foi outro dos portugueses que conseguiu um lugar nos campeonatos do mundo Cândido Maia este ano a fazer uma época também bastante segura embora tivesse corrido sozinho durante bastante tempo acabou por registar um tempo inferior aos 8 minutos o que é sempre de saudar em provas de pista coberta no nosso país poderemos falar já de uma emancipação completa em termos de marcas e exibições para Cândido Maia 7 minutos 59 segundos e 29 centésimos o seu registro em Braga Ramon de Santos foi segundo com 8 minutos 5 segundos e 96 centésimos o terceiro António Travassos 8 minutos 8 segundos e 35 centésimos de facto muito distante do atleta do futebol do Porto final da volta à pista 200 metros categoria feminina com uma luta que se adivinhava desde o primeiro ao último metro entre Sandra Castanheira e Maria do Carmo Tavares embora tendo a sua adversária em linha de vista porque saía na pista 3 Maria do Carmo Tavares acabou por não conseguir chegar à vitória dado o excelente final de Sandra Castanheira de 24 segundos e 48 centésimos contra 24 segundos e 96 centésimos de Maria do Carmo Tavares a alegria de um título nacional para Sandra Castanheira muitos atribuíam a Maria do Carmo Tavares um favoritismo exagerado em relação à vitória de novo Carlos Calado na tentativa de melhorar um pouco com vista a um título nacional e a um record só não surgiu um record na prova masculina de 200 metros esperava-se que Carlos Silva pudesse fazer segundo título de campeão depois de na sua prova preferida ter chegado facilmente à vitória Luís Cunha naturalmente o atleta para lhe dar mais luta no entanto à saída da curva Carlos Silva impôs-se decididamente 21 segundos e 76 centésimos contra 21 segundos e 97 centésimos de Luís Cunha embora o tempo nos 400 metros não tenha sido particularmente brilhante para Carlos Silva na prova em que ele se pretende apresentar nos Caminatos da Europa a corrida e o registro cronométrico nos 200 metros abrem muito melhores expectativas para o quarto dos mundiais em 400 metros Carlos Silva vinha cá para vencer os 400 metros sim é sempre um objetivo é virir ser campeão de Portugal na minha distância mãe de coberta que é os 400 planos e agora projetos para o futuro estou como é já o passo seguinte é é a minha segunda prova este ano tem que rodar mais sei que a marca pode sair melhor decididamente mas é preciso rodar bastante e as outras pistas são sem dúvida têm muito melhor qualidade do que esta que há nós temos cá em Portugal infelizmente a única e pronto o que é preciso agora é rodar para ser uma boa marca e para estar bem para os Caminatos da Europa de coberta este gol a velocidade com barreiras as duas últimas provas do programa destes Caminatos Nacionais de Atletismo em pista coberta na categoria feminina e depois das exibições em eliminatórias e meia final favoritismo para Sandra Barreiro com excelente margem de manobra acabou por vencer em 8 segundos e 57 centésimos Sónia Machado deu bastante luta principalmente no final 8 segundos e 68 centésimos para a atleta do Boa Vista Maria José Valamatos foi natural terceira classificada em 8 segundos e 74 centésimos Sandra Barreiro controlando perfeitamente a corrida embora no final Sónia Machado se tenha aproximado um pouco uma boa vitória um excelente título de campeão de Portugal na prova masculina acabou por imperar a experiência na pista 2 o segundo atleta a contar da direita João Lima era o último atleta na primeira barreira foi o primeiro a cortar a meta numa altura em que compete praticamente pelo gosto que tem pela modalidade João Lima um dos mais reputados fotógrafos do atletismo português no momento a conseguir mais um título de campeão nacional na repetição pode ver-se o atraso de João Lima na primeira barreira venceu em 8 segundos e 30 centésimos João André foi segundo com 8 segundos e 32 centésimos e Iridio Mouti o terceiro com 8 segundos e meio precisamente mais um bom título para João Lima o balanço é que faz destes campeonatos nacionais que isto é coberto foram uns campeonatos muito agradáveis quer em termos organizativos quer em termos de média de resultados não houve nenhum resultado excepcional normalmente também são esses resultados que caracterizam as boas jornadas de qualquer modo aqui foi um bom campeonato de Portugal foi um bom espetáculo em termos como disse em termos médios de resultados na primeira jornada bateram-se 4 recordes nacionais fizeram-se muito bons resultados os atletas que nós estávamos a prever levar ao campeonato de Europa confirmaram o seu bom momento de forma estamos neste momento com um grupo já de 6 a 8 atletas previstos para participar no campeonato de Europa no próximo campeonato de Europa de pista coberta e como tal o balanço é positivo já é possível saber quais são os atletas que vão estar com? ainda não eu preferia ainda não anunciar porque ainda temos que em último lugar temos que propor à direcção da federação para haver a aprovação afinal mas de qualquer modo as pessoas sabem quais são os atletas que estão mais em forma neste momento e aqueles que têm dado mais nas vistas como disse ainda não há a certeza do número mas será o número entre os 6 e os 8 atletas o facto de existir em Portugal apenas um pavilhão que com pista coberta condiciona os atletas a forma dos atletas é claro é claro que sim é ainda por cima um pavilhão muito bom embora muito frio mas que está numa situação geográfica desequilibrada relativamente ao país está no norte todos os atletas têm que convergir para Braga para fazer as suas provas e isso é uma das razões que leva a que nós não consigamos no inverno obter melhores resultados melhores rendimentos esportivos isto porque a frequência competitiva tem que ser obrigatoriamente reduzida porque não se consegue trazer os atletas com a frequência desejável do sul para o norte ora nós sabemos que a forma dos atletas é estimulada sobretudo nestas alturas através da competição e a frequência de competição não sendo a melhor a forma dos atletas evolui mais lentamente esperemos que esta tendência se possa inverter esperamos ter uma pista coberta brevemente em Lisboa também vamos ter muito certamente outra pista coberta embora também no norte mas em Espinha mas neste momento é esta praticamente a única em condições de atletismo total que nós podemos usar é sem dúvida nenhuma um handicap para nós como são as pistas ao ar livre também não é? uma pergunta que tem colocado ultimamente é porquê da marcha nas provas nos campeonatos de pista coberta? eu sou de algum modo responsável pela manutenção da marcha e ainda não me arrependi não me arrependi porque a marcha é uma disciplina que faz parte da família das disciplinas do atletismo embora por vezes com alguns problemas típicos da marcha que é o problema do ajuizamento sobretudo o argumento julgo que não é um argumento válido dizer-se que a marcha não deve estar aqui porque também não está nas provas internacionais julgo que as provas o figurino das provas nacionais não tem que seguir obrigatoriamente o das provas internacionais e a marcha está nestas provas sobretudo porque tem sido uma prova